Jogando isso aqui, a gente espera ver um highlight do Simple, certo? Um dos melhores jogadores do CSGO, segurando aí a sua WP, enquanto ele ainda atuava na Hell Razers. Mas na verdade, uma coisa muito mais surpreendente do que uma jogada do Simple acontece. Eu acho que esse é um primeiro, como um official match, e não é... Eu olhei e pensei, ah, ele já ficou desconhecido, talvez ele já está rebooting, e aí você vê o VAC... Ah, como você continua no turno? Eu não sei. Ele já tem um SMURF, eu acho, certo? Ele já tem um SMURF e joga isso aí. Eu acho que é mais complicado do que... Joel Emilio Mako, o pro-player que tomou o VACBAN no meio do campeonato. Hoje eu vou contar um pouco da história desse pro-player, que já jogou por grandes equipes, como a SK Gaming. Qual foi a justificativa dele para esse VACBAN, e como que ele está hoje em dia? KDROP.com, o site comprovadamente justo para você abrir caixas e ganhar skins. Usando o meu cupom Felipeira você ganha 5% bônus e participa do sorteio de 10 Flipknife Crimson Web, igual essa daí, para 10 pessoas diferentes. Para participar é só usar o meu cupom e preencher o formulário que está aí na descrição, então corre lá, que está fácil de ganhar. Sabe aquela skin que você já está enjoado de usar no CS? De como você trocar por uma novinha aqui no Skins Monkey. É um site muito confiável de troca de skins. O mais legal é que você ainda ganha um bônus de até 5 dólares usando o meu cupom. Clica no link da descrição, vem no seu perfil, clique em reenvidicar bônus e ativa o cupom Felipeira. Agora é só trocar a sua skin por outra, igual eu fiz aqui. Um agente por uma M4 novinha em folha. Nascido na Suécia, Joel Emilio Mako foi o pro player que ficou marcado por tomar Vakban no meio de um campeonato ao vivo. Atualmente ele tem 29 anos e ele começou sua carreira profissional lá em 2010. Seu primeiro time foi o I Can See You, pela sigla ICSU. Time sueco que ele ficou pouco tempo, principalmente um mês. Depois ele foi para o Blaithin e Detin. Isso tudo foi em 2010 e 2011 no CS 1.6. Quando o CS GO foi lançado em 2012, ele entrou para a carreira profissional e atuou em vários times. Como Prospects, Absolute Legends, H2K, WRTT, Absolute Legends de novo, Lemon Dogs. Em 2014 entrou na SK Game, time que vocês devem conhecer obviamente. Já foi a casa da Line Up brasileira que conquistou o Major. Depois ele entrou para ESG. Em setembro de 2014, ele entrou para Team Property. E foi aí que sua carreira praticamente chegou ao fim. Durante o campeonato Frag Bite Masters Season 3, campeonato grande mano, lá na Europa. As equipes que disputavam eram Virtus Pro, LDLC, Dignitas, Fnatic, Ninjas em Pijamas, Natus Vincere e vários outros times bem conhecidos. E quem estava disputando? O Emílio e seu time Property. Eles começaram mal no campeonato, tomando um coro para Fnatic de 16 a 5. Depois jogaram contra o time Epsilon, numa melhor de 3, e levaram a melhor ganhando de 2 a 1. E destaque aqui para o Emílio. Na Dust 2, ele fez 37 barra 21. E na somatória dos mapas, ele fez 61 barra 29 de KD. E olha só quem estava do outro lado, Scream. Um rating bem abaixo comparado ao do Emílio. Eles avançaram e enfrentaram a Hellraisers, time do Simpo. Ele ainda estava começando a carreira dele. E além disso, grandes nomes estavam nessa partida. Dózia, que foi campeão do Major em cima do Brasil. E o Mark Elof, ucraniano muito conhecido também. A partida começou bem tranquila, galera. A team Property estava ganhando de 2 a 0. E legal perceber que o Emílio já estava 4 barra 0 ali. Mas até então, nada demais. O jogo foi passando. Parecia uma partida bem equilibrada, inclusive. Até que no round 7 a 4, o inesperado aconteceu. E aí, o Buddy System não existe. Essa foi a reação dos narradores. Mas qual foi a reação dos players? Inclusive, Simpo. O Spitfire mandou o LOL, haha, no chat. E o Dózia, vaque? Hello, Emílio. Carinha maluca. Hahaha, não temos ideia. Talvez cheats, haha. E aí pediram pause. Simpo mandou Steam Profile, tracinho cheater. Cheat mais vaque igual a ban. E a partida ficou pausada até a organização tomar alguma providência. Essa providência foi bem simples. O time do Emílio foi desclassificado. E o Emílio foi banido de jogar qualquer campeonato futuro dessa organizadora desse campeonato. A casa caiu. E qual foi a resposta que eles deram? Declaração do Team Property sobre o Emílio. Nós investigamos a acusação de cheat feita sobre o Emílio e não encontramos nenhum jeito de provar essa inocência. A declaração que ele fez é que o amigo dele jogou em uma das Smurfs dele com o e-mail ligado à sua conta principal. Não temos nenhum jeito de provar isso à Valve, então decidimos não seguir adiante com esse assunto. O Dio Emílio disse o seguinte. Eu não consigo provar que meu amigo da vida real é quem estava cheatando. Eu sei que é burrice ter emprestado pra ele a minha conta em primeiro caso, mas a minha desculpa é que eu realmente não sabia que todas as suas contas são banidas se uma for afetada. Se eu soubesse, eu nunca daria pra ele minha conta porque eu nunca arriscaria a minha carreira. O Team Property não sabia disso e disse que não aceitaria esse tipo de atitude de um player. O time acabou sendo muito afetado, rapaziada. Eu nem sei se existe até hoje. Eu pesquisei aqui no HLTV e parece que eles não têm nenhuma line. Quase um ano depois, o Emílio volta com outra declaração admitindo que já cheatou. Eu e meus amigos da vida real estávamos jogando matchmaking junto com um hack de x-ray. Seria aí o all hack. No momento, era divertido. Até que as consequências explodiram de volta na minha cara. Mesmo que eu nunca cheatei em uma partida oficial, eu sei que foi errado e me arrependo disso todos os dias. Mas e aquela declaração oficial feita pelo time dizendo que ele acusou um amigo? Dessa vez, o Emílio falou que nunca foi amigo dele. Eu nunca disse que foi meu amigo que cheatou. Quando o ban veio, muitas pessoas brincaram comigo, me ligando a uma conta banida que, na verdade, era do meu amigo. Eu me defendi explicando que aquela conta era de um amigo e não minha. O Emílio já tinha disputado grandes campeonatos de CSGO, inclusive ganha algum deles. Pela SK Gaming, ele chegou a ficar em top 5 no campeonato S-Tire, que são os campeonatos mais tops de CSGO, como aqui na DreamHack Summer de 2014. Depois desse ban, ele criou uma outra conta na Steam e continuou jogando normalmente. E depois de um tempo, ele voltou a tentar ser profissional de CS. Pra quem não tá ligado, quando você toma VAC Ban, você é proibido de jogar qualquer campeonato organizado pela Valve, como, por exemplo, o Majors. Mas depois de um tempo, esse ban acaba. Mas é muito complicado uma organização querer contratar um cara que tem um banimento VAC. Ele continuou jogando pelo Dream Chasers, lá em 2016, continua até 2017, até conseguiu boas colocações, mas nada de tão grandioso. Dando uma pesquisada, eu encontrei a live do cara e ele tá online agora. Ele tá jogando Apex, não entendo muito desse jogo, não sei se ele é bom, e não sei se ele segue essa carreira de streamers. Também encontrei alguns highlights dele de Valorant, inclusive ele grava até o monitor, talvez aí pra provar que não cheat mais. Mas infelizmente, acho que ele manchou a carreira dele de CSGO. E vocês, galera, o que vocês acham? Será que ele é inocente ou é culpado? É muito difícil saber. Quero que vocês comentem aí embaixo a opinião de vocês sobre esse vídeo, e se vocês já conheciam essa história ou não. E outra história curiosa pra eu trazer pra vocês, fechou? Tamo junto demais, rapaziada. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau.